Criar uma empresa ou ter um negócio é o sonho de muita gente, porém uma barreira que as pessoas encontram pra entrar nesse caminho é que criar algo novo dá trabalho, e já existe um monte de outros negócios grandes e consolidados em praticamente todos os mercados, e competir com eles é algo quase impossível, e é pensando assim que muitos sonhos morrem. Mas competir com grandes empresas é possível sim, e não só é possível como é algo natural, afinal, as empresas que são grandes hoje um dia foram pequenas e tiveram que enfrentar as gigantes da sua época, e se olharmos bem, a maioria delas fizeram isso há não muito tempo atrás. Apesar das empresas grandes já terem o seu nome consolidado, caixa e um produto conhecido, em algum ponto elas deixam a desejar, seja no apoio ao cliente ou até na velocidade de mudança ou de inovação, e é aqui que as empresas pequenas entram pra fazer a diferença. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo, dois casos reais de empresas que se aventuraram em setores dominados pelas gigantes, e que mesmo assim não se intimidaram, e com insistência e uma estratégia bem montada, estão conseguindo crescer ganhando a preferência do público e encontrando seu espaço no mercado. E quais são essas empresas e como elas fizeram e continuam fazendo isso, é o que eu te conto nesse vídeo. Apesar das muitas dores de cabeça que temos com eles, qualquer pessoa precisa ter uma conta em um banco pra resolver os seus assuntos financeiros, e banco é uma coisa chata, cara e complicada. Os problemas já começam antes mesmo de entrar em um banco com as portas giratórias, que por uma simples moeda que você esqueça no bolso, ela vai apitar e travar, e você vai passar por todo o constrangimento de ter que voltar pra trás enquanto as pessoas olham pra você. Os aplicativos até resolvem um pouco esse problema, mas nem todos, e em algum momento, você vai acabar tendo que ir a uma agência, e só de pensar nisso já desanima. E isso porque nem começamos a falar dos altos custos de manutenção por cada modelo de conta, juros altos e das taxas que nos são cobradas com frequência, que ao questionarmos os motivos das cobranças, nós ouvimos que estava tudo escrito naqueles contratos intermináveis com letras minúsculas que ninguém lê. E foram por essas dificuldades, ou talvez oportunidades, que nasceu aqui no Brasil, mas no coração de um colombiano, o Nubank, o nome que ele daria ao seu banco 100% digital, com foco no atendimento ao cliente, muito menos burocrático, e o mais interessante, um banco gratuito, sem qualquer tipo de cobrança. Quando Davi Vélez precisou abrir uma conta corrente em um banco aqui no Brasil, o empresário ficou espantado com a burocracia e as taxas absurdas dos bancos brasileiros, cobrados até mesmo pelos serviços mais básicos. Ao se deparar com essa lacuna, Davi Vélez se juntou com Cristina Junqueira e Eduardo Weibol, com a intenção de facilitar a vida dos brasileiros e criar um banco 100% digital. Só que o que eles não sabiam é que um investimento estrangeiro desse porte aqui no Brasil precisava até mesmo de aprovação presidencial. Uma dificuldade que, mesmo esperando dois anos e meio pelo sim do presidente, não fizeram eles desistir do projeto. E após iniciar as suas atividades, a maior aposta do Nubank para transmitir a mensagem de um banco amigo do cliente foi declarar guerra contra as letrinhas miúdas usadas pelos bancões para esconder as taxas abusivas dos contratos. E, de fato, o surgimento de um banco sem unidades físicas, atendimento humanizado e burocracia reduzida causou um rompimento no setor financeiro nacional e colocou o Nubank em pé de igualdade com as grandes instituições financeiras que dominavam o nosso mercado. E com o crescimento astronômico e investidores que não paravam de se associar à empresa, como foi até mesmo o caso da Berkshire Hathaway à empresa de Warren Buffett, que fez um aporte de 500 milhões de dólares, o Nubank em 2021 já era avaliado em 41,5 bilhões de dólares em valor de mercado, o que lhe rendia o posto de quarta maior empresa de capital aberto aqui no Brasil. E nessa época, o querido Roxinho também se tornou o banco mais valioso de toda a América Latina, superando o Itaú, o Bradesco e o Santander. E em 2022, o Nubank já contava com mais de 60 milhões de clientes no Brasil, no México e na Colômbia. E ainda nesse mesmo ano, o Nubank foi capaz de registrar um lucro líquido de 10 milhões de dólares. E assim como foi com Davi Vélez, não foi diferente com os criadores do Spotify, que nasceu da frustração de uma experiência pessoal de dois amigos, Daniel Ek e Marty Lorenzen, que ficaram frustrados com as limitações de encontrar e ouvir músicas usando um computador. E foi em 2001 que a indústria da música estava em um estado crucial de mudança, que por conta de uma ação judicial, o Napster foi tirado do mercado sem ter como se defender, já que a pirataria era a base do seu negócio. O Napster era um software gratuito que você baixava no seu computador e usava pra fazer downloads de música de graça. Era só digitar a música que você queria, que o Napster encontrava um computador de outra pessoa que tinha música e fazia o download. As pessoas não precisavam mais esperar passar no rádio ou ter que comprar um CD pra conseguir escutar o que queriam. Bastava ter o Napster. E do lado oposto do Napster estava o iTunes da Apple, que vendia músicas individualmente por um dólar por faixa, só que nem todos achavam barato pagar um dólar em uma música. E foi nesse abismo entre os dois lados que nasceu o Spotify. E o que tornou o Spotify tão brilhante foi que ele melhorou fundamentalmente a experiência do Napster em todos os sentidos. O Spotify entregaria músicas na hora, com áudio de alta qualidade, sem precisar fazer downloads e de forma totalmente legal, através das parcerias que ele já pretendia fazer com as gravadoras. E os criadores do Spotify queriam que os usuários se sentissem como se tivessem todas as músicas já gravadas diretamente em seus aparelhos. E com a indústria da música em amplo declínio e uma forte compreensão do mercado, o time do Spotify foi perfeito. A empresa conseguiu aproveitar esse momento para negociar seus acordos de licenciamento com as gravadoras. E em 2008, as receitas globais da indústria da música haviam caído de forma bruta, e esse declínio constante não mostrava sinais de desaceleração. E com as vendas diminuindo e poucas ideias sobre como reverter essa curva negativa, as quatro maiores gravadoras americanas e algumas gravadoras menores concordaram em disponibilizar todos os catálogos antigos para Spotify para um uso fora dos Estados Unidos de forma limitada. Em troca disso, essas quatro maiores gravadoras juntas se tornariam a maior acionista do Spotify, recebendo quase um quinto de suas ações. É difícil precisar o quão importante foi esse acordo inicial entre o Spotify e as gravadoras, pois sem esse primeiro acordo com as gravadoras, o Spotify não teria sobrevivido. E o Spotify precisava das gravadoras e dos seus catálogos anteriores, tanto quanto as gravadoras precisavam de uma nova maneira de alcançar os jovens fãs da música que estavam cada vez mais distantes delas. Afinal, as gravadoras também não tinham muito a perder ao apoiar a estratégia do Spotify. E com as vendas e receitas baixas, as gravadoras precisavam tentar algo novo. E se não fosse essa a solução, as gravadoras não estariam em uma situação muito pior do que no início. A maior perda que elas sofreriam seria perder um pouco de dinheiro que as gravadoras pagaram por se tornar as maiores acionistas do Spotify quando fecharam acordo sobre os seus catálogos anteriores. E o interessante é que as gravadoras simplesmente não tinham ideia de como as pessoas consumiam e compartilhavam música digital. As gravadoras estavam tão preocupadas com o declínio das vendas de CDs que não paravam de cair, que não conseguiam ver a oportunidade de distribuição de música digital que estava diante deles. O Napster poderia ter conseguido alavancar acordos semelhantes, mas as gravadoras o viam como uma ameaça existencial e não como um parceiro em potencial. Já o Spotify foi um aliado que ajudou as gravadoras a continuar faturando e voltou a aumentar as suas receitas. E hoje, em 2023, a base de usuários do Spotify tem mais de 480 milhões de ouvintes ativos mensais, dos quais 205 milhões são assinantes premium. E, em média, 1 milhão e 800 mil músicas são carregadas na plataforma todos os meses. E ainda em 2022, o Spotify pagou mais de 8 bilhões de dólares para os seus artistas. Isso é mais que qualquer outro serviço de streaming da música, e além de ter quebrado um recorde de maior pagamento anual de qualquer empresa do varejo da história. Sem contar que mais de mil artistas ganharam mais de 1 milhão de dólares por meio dos royalties do Spotify em 2022. Fazer um problema virar solução e seguir um caminho onde você vai ter que competir com gigantes não é tão fácil assim, mas é algo normal. Aliás, se as gigantes do mercado não deixassem essas brechas, não teria espaço para uma empresa pequena inovar. Tanto no caso do Nubank como do Spotify, eles entraram em campo para resolver a dor de alguém. O Nubank resolveu a dor de alguns clientes e virou um incômodo na vida dos bancos tradicionais. Já o Spotify trouxe tanta alegria para os apaixonados por música quanto para uma indústria que estava engessada e não via uma forma de inovar. Só que uma coisa que podemos reparar nas duas histórias é que as duas empresas fizeram a diferença usando a internet como base principal para o seu negócio. E essas duas histórias foram contadas de forma bem resumida e prática. Então já conta para mim aqui nos comentários se você quer um vídeo mais profundo de alguma dessas histórias aqui no canal. Desistir de criar o seu próprio negócio ou começar e não dar certo não é o pior de tudo. O ruim mesmo é ter que sangrar lentamente enquanto trabalha por conta de outrem a vida toda e sem saber se o seu projeto poderia ter tido um bom resultado ou não. E se você gosta de assuntos relacionados a economia empreendedorismo e negócios esse é o seu canal faça a sua inscrição para acompanhar os nossos vídeos que esses serão os nossos assuntos por aqui. E se você quiser saber como muitas pessoas acabaram perdendo o controle financeiro por causa do cartão de crédito assiste esse vídeo que eu estou deixando aí na sua tela e por esse vídeo é isso um grande abraço e até mais.